No KDE, você pode encontrar dificuldades ao encontrar um arquivo compactado, como um zip, clicar no botão direito, você vai tentar achar alguma opção de descompactar ele. Ele vai ter a opção aqui de abrir com esse programa, com esse aplicativo, mas ele não vai funcionar porque ele precisa de um aplicativo específico para o KDE, para a interface dele. Então, com esse padrão aqui, ele não funciona legal. Qual o melhor método de você resolver isso? Você pode abrir a sua central de programas do Ubuntu, pelo atalho que você criou, ou pelo botão Iniciar, escrevendo Software, e já aparece aqui. Com a central de programas do Ubuntu aberta, na parte à direita, de busca, você pode pesquisar em vários termos, por exemplo, KDE, espaço zip. Quando eu tentei achar isso, e eu pesquisei, existe uma ferramenta de arquivos padrão do projeto KDE, chamado Arc. Se você clicar em mais informações, você vai obter mais detalhes sobre ela. Então, ele trabalha com diversos formados, inclusive, targe, zip, bzip, rar, zip, diversas opções. O site do programador aqui, a gente pode ver que o site oficial é kde.org, que é o site oficial. Temos aqui a interface gráfica dele. Então, a gente pode instalar ele. Aqui, se você quiser adicionar algumas opções, né, uns pacotes complementares, você pode. No meu caso, eu vou instalar essa opção que já sana as minhas necessidades. Eu clico em instalar. Ele está carregando. Autentico com a senha do meu usuário. E o download é bem rápido, porque o tamanho dele, como é apresentado aqui, ele vai ficar instalado 1,3 MB. E ele, sem instalar, ele é bem leve, o download dele. Então, o download já está sendo feito e já instalando, né. E vamos testar se vai funcionar. Eu consegui entrar na minha pasta e descompactar arquivos compactados, como o formato zip, entre outros. Então, só aguardar aqui. Lembrando que existe configuração no painel de controle que você pode associar arquivos. Então, olha só, a instalar, terminou. No menu, ele fica em aplicações, acessórios e arqu. Beleza, ele instalou. Eu vou fechar. Vou verificar aqui na minha pasta. Vou dar até uma atualizada. Vou clicar o botão direito. Então, temos aqui, ó. Apareceu uma opção que não tinha antes. Eu vou utilizar o zoom aí. Olha que legal. Abrir com. Então, antes ele tinha só essa opção. Agora ele tem o arque. Então, com essa opção, a gente consegue abrir e descompactar arquivos. Se você quiser compactar, ele também te permite a opção de compactar. Então, antes não tinha, porque a gente instalou uma interface do caderno, basicamente, os pacotes essenciais para a interface adicionar. E outros pacotes, como eu falei, a gente ia adicionando conforme a nossa necessidade, conforme a gente quisesse usar. Lembrando aqui, como eu disse, iniciar configurações do sistema, você pode acessar a associação de arquivos. E se você quiser fazer uma busca aqui como zip e olhar aplicativos, olha só. Você vai encontrar aqui o formato zip. Então, ele vai ter a preferência aqui, olha, para o arque em primeiro lugar. Então, dessa forma, se você quiser modificar alguma configuração para esses tipos de arquivos de zip, várias opções que tem aqui, você pode. Mas, automaticamente, ele já reconheceu o arque e já está funcionando. Então, já para testar aqui, olha, eu vou clicar o botão direito. Extrair, e aqui ele tem as opções, extrair aqui detectando subpasta, extrair arquivo para, extrair arquivo aqui. Então, você ainda tem três opções que vai determinar como você quer descompactar esse arquivo. Eu posso extrair aqui, olha, ele já descompactou, olha, foi concluído com sucesso. E lá no... com sucesso.